Olá pessoal, estou aqui na Cachoeira da Rocinha, em secretário, Petrópolis. Estou com essas duas naves aqui, o Ripon 7 polegadas, o Ripon Pro, e o CineLog 35. Vamos dar um voo por aqui. Infelizmente aqui tem esses hostes aqui, essas linhas de energia elétrica. Então, tem uma limitação aí de manobras e de voos em cima aqui da Cachoeira. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Valeu! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?